Ruff, Lima, Galdeixo, o que você acha dessa piazada de bosta que rebaixa os carros e ficam enchendo o saco? Eu juro que eu não consigo entender essa piazada. Teve um estudo pra fazer o carro. Os engenheiros demoraram anos e anos pra projetar. Tipo de diversos cálculos e testes perfeitos pra não dar problema. Aí vem um animal que só entende de botar som alto no carro. Não, porque normalmente quem rebaixa o carro tem uma sonzeira. Porque não tem nem o ensino médico completo. Não, porque se alguém tem o ensino superior e rebaixa, rapaz, volta pro ensino médico que deu erro. Escuta a funk e manda rebaixar carro. Quebrando todas as pesquisas do passado. Ah, rapaz. Por isso que se o presidente for, eu vou extinguir os carros e todo mundo só vai andar de cavalo. Quer rebaixar? Compra um pônei.